Fala povão, deixa eu ver se está fazendo a captura aqui direitinho, muito bem, vamos continuar com o nosso gameplay, nossa série de The King of Fighters 2006 ou The Coffee, Coffee Maximum Impact 2, e hoje vamos jogar com a minha personagem favorita, ela praticamente, bem, aqui tem a Migno Bert, hoje nós vamos jogar com a irmã dela, a Migno Bert é uma maga branca da família, a Ninon Bert, ela é uma maga negra, mas ainda assim elas não se odeiam, só uma rivalidade, vamos ver a segunda aparência dela que é bem legal, Cara, as duas aparências dessa personagem, elas vieram direto de uma lista de... de uma lista não, né, de uma lista de artes conceituais feitos para os The King of Fighters antigões, só que cada uma dessas aparências dela eram para ser uma personagem diferente, né, alguém pegou as duas artes conceituais e resolveu trazer para o Coffee Maximum Impact como sendo a segunda versão da mesma personagem, tem a versão dela com manga, como vocês podem ver aí, mas depois você acaba desbloqueando essas duas últimas versões aqui, sem manga, ficou bem legal, vamos jogar com essa aqui que tem cor de melancia, eu sempre gostei mais dessa, e ela tem um caixãozinho nas costas, Sim, provavelmente essa intro aqui, essa intro aqui deve ser a mesma intro de todos os personagens secretos, né, é uma intro que não conta a história do personagem, é engraçado porque os caras se preocuparam em colocar falas para o personagem durante as lutas, a Ninon, ela tem umas 5 falas diferentes de acordo com o personagem que ela vai enfrentar, não tem? Na maioria das falas ela oferece maldições para os personagens e eles ficam com medo, com exceção do Rock, o Rock Howard, que ela diz que ele é o tipo certo para ela, e é claro que a resposta que ela tem é a mesma, né, uma reação de susto, todo mundo tem a mesma reação. E aí rapaz, eu fui apertar o touch aqui, e acabei ativando o menu do segundo monitor, eu acho que o start desse jogo está, ah não, o start está ativado nesse botão mesmo, deixa eu deselecionar. E aí ó, se você quiser dar uma maldição em alguém eu posso fazer isso pra você. Cara, por algum motivo, deixa eu ver aqui, por algum motivo, quando eu estava no Pratsy, eu consegui fazer os golpes dela com mais facilidade do que os outros no analógico. Cara, é horrível tentar fazer os combos básicos dela no digital, em compensação, no analógico eu não errei muito. Se você fizer no tempo certo, você pode, aí ó, quando eu jogo no analógico, às vezes eu vou correr e a personagem, e a personagem, ela baixa. Nossa, a dublagem americana, vem, a gente não está vendo a versão perfeita da personagem aqui, simplesmente por causa do... Por causa do... Por causa do... Da dublagem, né? Aí, os super dela são os mesmos supers da irmã dela, os golpes são os mesmos, né? Só que ela faz esses tornados, ela também cancela o poder, olha lá. Você solta o poder, aí você faz o diagonal pra trás. Deixa eu fazer o especial dela. Tá, tá meio ruimzinho pra sair os combos dela, né? É, essa fala tá certa, ela falava... Bakamitai. Ih, olha só, conseguimos! Conseguimos a intro. Eu tinha uma sensação de que alguém estava me assistindo. Rapaz, parece até que essa resposta foi programada também. Isso é engraçado. Eu não consigo fazer os poderes dela no digital, cara, que isso? Rússia! Vamos tentar! Isso é engraçado. Rússia! Rússia! Eu devia ter treinado. Rússia! É, mas... Eu já sabia que teria esse problema com esse controle aqui. Não! Eu acertei o combo com o especial com o cara morto, velho. Qual que é o segundo especial dela que eu não estou lembrando, hein? Ah, o cancelamento do... O cancelamento do poder dela pegou o cara deitado. Isso! Isso! É minha poder! Era só brincar! Não é tão muito! Eu... 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 Meus amigos zoavam essa personagem no começo. Peraí, peraí, peraí. Meus amigos zoavam essa personagem no começo porque todos os poderes que ela solta são frases, não tem? Então ela não para de falar, mano. Mas a voz dela é muito bonita na versão japonesa. É uma das coisas que eu mais gosto nessa personagem. Ah tá, o especial O especial que ela faz a bola de eletricidade pode ser cancelado Com diagonal pra trás, com soco forte Ah, ela explode a eletricidade no chão Se você fizer na hora certa Pega, né, ou serve como escudo Pra quem esquivar Duas diagonais pra trás, um soco Beleza Ah tá, é um escudo Um escudo Cara, parece Parece vento O que ela tá fazendo, mas eu acho que são ondas elétricas Ralf? É, a entrada da Leona é diferente A Leona A Leona vem a pé pra dentro do cenário Quando você vai lutar com ela, você lembra? A entrada dela, ela vem a pé O Ralf vem de licor... Ah, machismo A mulher chega a pé Subindo montanha, pulando a cerca Ah, cara, eu tô tentando pular Ela tá baixando Ah, controle com eixo torto Se bem que eu vou falar a verdade Eu jogava esse jogo muito bem Naqueles controles piratão Quando eu comecei a jogar no controle do Play 3 Eu já não controlava esse jogo direito Nunca mais eu consegui jogar Esse jogo com Com controle bom Controle bom no sentido de Eu controlar bem o jogo Tem uma entrada especial dela Que é contra a Janet Mas vai ser muita sorte Se a gente conseguir fazer aquela intro Tá, quando você faz um combo Com o especial O dano é muito mais baixo do que seria Se a gente fazer esse especial seco Sério? Que ele entrou na frente de novo? Perfeito Se a gente tiver a sorte De enfrentar a B-Janet A Janet faz aqueles gestos Que vocês já estão ligados Exibindo A comissão de frente dela E a Nino fica triste Ela até chega a baixar a cabeça Quando vê Que ela não chega nem na metade Da adversária dela Esse giro dela Esse giro dela Pega em todos os ângulos Não tem nem como a máquina Esquivar isso aqui Eu estou com a sensação De que ela está falando A mesma fala em japonês Eu acho que ela está falando A mesma coisa Então para que dublou? Você joga com uma personagem A pelona é outra coisa E a diferença A diferença A diferença é que Quando a gente for enfrentar O chefão A gente vai estar com uma personagem Que tem combo Diferente do vídeo anterior Eu perdi Quinze vezes durante o gameplay Eu nem cheguei Eu acho que eu não cortei Ah não, eu cortei sim Eu cortei o vídeo anterior Porque eu perdi tantas vezes Cara Eu devo estar esbarrando no microfone Estou dando uma coçada No olho aqui Nossa, essa voz da Yuri Me dá até tristeza A Yuri finalmente voltou A parecer adulta Igual no Art of Fight E aí vocês botam Voz de menininha nela E não dá Tudo bem que ela tem Voz de menininha nela Mas essa vozinha de americana Falando fininho É estranho demais Cara, nunca ouviram falar em adaptação? Olha É massa que a máquina Faz vários combos Matou Só não vou reclamar Porque foi a Yuri Cara Interessante que o cenário Dos Kyoko Gen Tenha sido Um dos poucos cenários A sofrer uma variação grande Durante a luta Não dá para correr Jogando pelo Compensação Pelo digital Eu não consigo fazer Os golpes dela Caramba O controle está muito contra mim Hoje Corre Para esse lado aqui Não dá tanto problema Olha Perdi para a Yuri Caramba O controle Pelo digital Eu não consigo fazer Os poderes E pelo digital Eu acerto O movimento Mas não acerto Os poderes Aí ó Não sai Caramba Ela corrigiu o ângulo Quando o personagem É bom Não tem o que fazer Mesmo Quando eu jogava Esse jogo No level 8 Quando eu jogava No play 2 Eu A máquina Não abria a guarda Por nada Você realmente Tinha que atacar Você tinha que atacar Junto com a máquina E torcer para ganhar Olha Ela cortou o super E ainda Olha Olha Cara O especial de uma barra Foi vida Tchau Isso O especial de uma barra Foi quase metade da vida Cara Eu sempre esperei Que o gráfico Do The King of Fighters Ficasse igual Dessa CG Um dia A gente O KOF 15 Jogo mais atual No momento Que eu estou gravando Esse vídeo O gráfico Não chega nem perto Desse aí Mas não é a mesma SNK A SNK Dessa época Que era outra Eu acho Esses modelos Mais bonitos Que o do KOF 15 Cara Enquanto eu não precisar correr Com o analógico Eu tento correr Não consigo Semana passada Você me espancou Quando eu estava Com a Bini Ela tem umas provocações Que são de comando Cara Está saindo sem querer Isso Olha Estou jogando Contra alguém Está fazendo os comandos Certo na hora certa Olha De novo Opa Ela devolveu o poder Esperta Caramba Deixa eu correr Ah Esse controle Tchau Caramba 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 Que idiota Eu não sei porque Eu não consigo fazer Os poderes dela Pelo digital Cara Muito estranho E aí Pelo analógico Os poderes saem até fácil Em compensação Eu não consigo correr Eu já tentei configurar O controle Apertando o botão Meio torto Mas na hora de jogar Dá na mesma Não tem como Rápido 1 Vem não Amigo Você não tem esquiva Esse poder dela Não tem nem como Ser esquivado Agora Não é a Lívia aqui não Rapaz Não é a Lívia aqui não Rapaz É o personagem que bate Diferença Diferença Quando você joga Com uma personagem Apelona Você vai até confiante Olha Me acertou um combo Não tem como Ah Não tem como Não tem como e eles tiveram que nerfar a roupa da personagem e quando eles fizeram a personagem com todos os detalhes que tinha na arte conceitual é o videogame não conseguia renderizar começava da slowdown então por mais que pareça bem feito esse vestido dela cara tá faltando um monte de coisa se brinca tá faltando movimento no tempo bom então a liberamos a a cor G da da segunda aparência dela a primeira aparência já já foi tudo agora liberamos o Wild Wolf o Terry da Marca do Lobo né o cara olha a diferença desse gameplay para o anterior cara e olha que a gente perdeu uma para Yuri porque eu tava eu tava ainda tava estranhando o controle na verdade não tá dando para controlar perfeitamente né cara o meu tempo de jogador com controles que eu tinha total precisão já era essa época cara a época do play 2 eu tinha um controle digital que ele era todo arredondado cara e aquilo dá uma precisão muito grande para o controle nunca mais cara se eu acho eu acho que eu tenho aquele controle algum lugar aqui em casa galera se eu encontrasse ele eu tenho um adaptador que tá com russo que serve para colocar controle de play 2 no computador aí é só você inclusive esse adaptador funciona no play 3 cara eu podia jogar com controles de playstation 2 no play 3 com todos os botões mapeados certinho mas eu teria que achar os meus controles de play 2 antigos né para ver se daria para jogar melhor com eles de qualquer forma então é isso aí povão valeu que acompanhou até aqui não se esqueça de passar na minha fanpage desejo do que tinha um link tá aí na descrição e curta os cards vídeos contra os games depois do canal que já estão aí na tela valeu povão fui e aí